A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta terça-feira os números da operação Dia do Trabalhador. 56 mortes foram registradas nas rodovias federais em todo o país. Apesar de ainda alto, o número de mortes em rodovias federais neste feriadão foi menor desde o feriado do ano novo. Queda também de 5% se comparado ao número de mortes na operação Tiradentes na semana passada. Nos quatro dias de operação foram registrados 812 acidentes, sendo 212 graves. O estado de Minas Gerais teve o maior número de ocorrências com 112 colisões, seguindo por Santa Catarina com 102. No Rio Grande do Sul foram registrados 67 acidentes. O total de colisões neste feriado é 8,8% maior do que o registrado na operação anterior. A operação atuou na prevenção de acidentes por meio da conscientização dos motoristas e no combate a infrações de trânsito, como as ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Em Santa Catarina, cinco pessoas perderam a vida. Em comparação com o feriado de Tiradentes, houve aumento de 8,5% no número de acidentes, de 5,8% no número de feridos e de 66% nos mortos. Dentre os cinco óbitos registrados, dois envolveram atropelamentos de pedestre, ambos na BR-101, em São José e Itapema. E três vitimaram motociclistas, dois na BR-282, em Hervaldo Oeste e em Faxinal dos Guedes, e um na BR-101, em São José. A PRF fez a sua parte na fiscalização. Em apenas quatro dias, flagramos 409 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, 103 ultrapassando em local proibido, 18 manuseando o celular e 1.956 transitando acima da velocidade máxima. Além disso, 246 motoristas ou passageiros estavam viajando sem o cinto de segurança e 77 crianças foram encontradas soltas no banco traseiro, sem cadeirinha. Na área criminal, durante a Operação Dia do Trabalhador, a PRF em Santa Catarina apreendeu 414 quilos de maconha e recuperou quatro veículos roubados. E ainda apreendeu 59 pessoas por motivos diversos. A Operação Dia do Trabalhador 2023 marcou o início do Maio Amarelo. Criada em 2011, a campanha reúne esforços de órgãos de trânsito para conscientizar motoristas sobre o respeito às leis e aos demais usuários das vias e busca a redução no número de acidentes, mortes e feridos.